Té de vida, tá, de vida. Tão nas a loja, tá. Té de vida, até de vida. T�ck na loja. Té de vida, tá, de vida. Tadha na loja. Vamos. Dê-dua, dê-dua. Dê-dua, dê-dua. Go to school. Vamos. Are you sleeping? Are you sleeping? Brother John. Brother John. Morning Beleza king, morning Beleza w��릴게요. Ding dong bang, ding dong bang, ding dong bang. Muito! Muito bem,ômete você! Muito bom, vamos adquirir. Somente a voting, vários jog prints. Vou ir. Tchau, tchau. Tchau, tchau.